Você pensa muitas coisas ao mesmo tempo e o teu coração chega a acelerar de tanta ansiedade? Isso acaba te atrapalhando a dormir? Ou você tem dificuldade em terminar as tarefas porque perde a concentração e o foco com facilidade e isso acaba te deixando ainda mais ansiosa? Ou você pensa muito no passado, no que deveria ter sido feito e se sente depressiva por isso? Foi exatamente para te ajudar com essas questões que eu criei o Blend Saúde Cognitiva, um mix de óleos essenciais selecionados pelas suas propriedades terapêuticas comprovadas por estudos científicos em uma sintonia perfeita para te ajudar a transformar a sua saúde mental e emocional de maneira prática. Cada componente foi cuidadosamente escolhido para garantir eficácia e segurança, proporcionando a você todos os benefícios da aromaterapia num único frasco. O Blend Saúde Cognitiva ajuda a aliviar a ansiedade, as tensões, a melhorar o foco, a concentração, a acalmar a mente e a dormir melhor. Sua composição inclui óleos com propriedades calmantes e equilibradoras, ajudando a trazer serenidade. Ele também é muito poderoso no combate à depressão, às dores, ao TDAH e ao autismo. E não para por aí. Esse Blend é perfeito para aqueles momentos em que você precisa de um impulso extra para se concentrar em tarefas importantes. É uma ferramenta indispensável para estudantes, profissionais e qualquer pessoa que busque melhorar o seu desempenho mental.